Como profeta de Deus, Ezequiel era um atalaia, alguém que deveria anunciar mensagens ao povo. E mais do que apenas anunciar, o atalaia deveria advertir as pessoas com as mensagens vindas do Senhor. Deus diz a Ezequiel que deveria cumprir fielmente o seu dever. Uma parte essencial do trabalho do atalaia, do atalaia profético, era convocar as pessoas ao arrependimento, deixando claro que Deus não queria a destruição das pessoas e sim sua salvação. Por isso, o mensageiro deveria ser claro e honesto, comunicando às pessoas o que Deus queria que fosse comunicado. Independentemente das pessoas gostarem ou não da mensagem, o atalaia deveria ser honesto ao transmitir a informação. E sabe qual foi a reação das pessoas de Jerusalém? Houve gente que reagiu com sinceridade, como diz o verso 10. Mas, ao ver a realidade dos fatos, muitos se perguntavam, será que há esperança para nós? Sim, havia esperança. Deus estava disposto a perdoar. E o capítulo termina reafirmando a importância da voz profética. Deus nos fala hoje, mediante a sua palavra, a Bíblia. Fazemos bem quando ouvimos e reagimos positivamente às suas advertências e orientações. E você, tem lido e seguido diariamente a Escritura? Parabéns! Você está ouvindo a voz de Deus. E nesse dia, você receba o cuidado e a proteção do Pai Celestial.